Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vim do Mundo e hoje eu venho mostrar tudo que eu li no mês de julho Vou começar mostrando os livros sobre os quais eu já fiz vídeo então vou falar rapidamente sobre eles My Home, de Pepetela Aqui é a história de um grupo do MPLA, Movimento Popular para a Libertação da Angola Eles estão no contexto da libertação, da luta pela libertação e é um livro que mostra a vulnerabilidade desses membros esse movimento realmente ganhou a luta é um movimento que conseguiu se estabelecer depois da independência e o líder do movimento se tornou o presidente da Angola e aqui é um grupo que é mostrado em sua fragilidade seus conflitos internos que tira um pouco essa imagem de imbatíveis, um grupo super poderoso eram pessoas como quaisquer outras, com seus conflitos emocionais vejam o vídeo para conhecer maiores detalhes, inclusive do contexto da guerra dou uma explicação histórica sobre o contexto Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus essa obra lindíssima que eu amei ler aqui é o diário, o subtítulo, Diário de uma Favelada veja um vídeo sobre ele que é bem legal eu estou explicando aqui a obra a Carolina Maria de Jesus, ela morava na favela do Canindé catadora de papelão e sozinha criava, sustentava os três filhos só que ela tinha o hábito de escrever e ler fazer a parte das atividades cotidianas dela ler e escrever ela não conseguia ficar sem fazer isso e ela podia escrever os diários e parte do que ela escrevia está aqui e é impressionante a consciência social, política e o lirismo dela nesta obra é uma delícia de ler recomendo fortemente vejam lá o vídeo vou deixar aqui nos cards Clube da Luta, do Chuck Palahniuk é uma obra, uau, sabe? é bem interessante é uma narrativa super dinâmica uma história muito louca personagens loucos enredos loucos narrativa louca excitante parece um roteiro de um filme de ação, sabe? e aqui é a história de um acho que é corretor de imóveis de seguro não lembro é corretor de alguma coisa e ele tem uma vida monótona até conhecer o Tyler um indivíduo parece que totalmente amalucado e eles ficam grandes amigos e aí o que tem vida monótona acaba tendo passa a ter uma vida super excitante o Tyler é tudo que ele gostaria de ser então com o Tyler ele acaba barbarizando um pouco pela cidade afora eles criam o Clube da Luta onde indivíduos vão de madrugada a lutar contra quem, contra quem é uns contra os outros mas eles não estão lutando entre si na verdade eles estão só fisicamente lutando entre si na verdade eles estão lutando contra um sistema que eles repudiam porque aqui quem luta são as classes trabalhadoras é o porteiro é o garçom são essas pessoas que praticamente se filiam ao o que eu poderia chamar de partido gangue não sei o que e eles vão cometendo assim pequenas contravenções sabe no cotidiano para abalar o sistema bem interessante deem lá uma olhada outro livro que eu li foi Frank Stein e eu fiz o vídeo que não foi só sobre essa obra foi Frank Stein e o mito de Prometeu fazendo analogia o primeiro conto as duas versões do mito de Prometeu depois falo um pouco nessa obra e faço associação entre as duas deem uma olhadinha lá o que o mito de Prometeu tem a ver com Frank Stein vocês vão ver que tem tudo a ver nem vou falar do Frank Stein que todo mundo conhece essa história certo? e eu esqueci de falar no vídeo que eu li esta obra para o grande desafio do culto booktuber que eram dois desafios para o mês de julho uma obra de ficção científica ou uma obra escrita por uma escritora uma mulher do século XIX eu acho que a maioria escolheu Jane Austen mas como vocês sabem que Jane Austen não trata de temas que me agradam tanto eu escolhi essa e essa obra ela pode se encaixar nas duas categorias foi escrita por uma mulher do século XIX e também a ficção científica vou também aproveitar aqui para me retratar que no mês de junho eu tinha me comprometido a ler duas obras para o culto booktuber e eu não li o mês que eu viajei e tal não fiz vídeo eu esqueci de dar satisfação a respeito e aí eu gravei o vídeo sobre isso aqui mas tinha tanta coisa para falar deste livro do mito em si que eu esqueci de fazer qualquer referência ao culto booktuber então em junho eu tinha ficado de ler o seminário dos ratos que eu li terminei ler em julho e terminei de ler neste mês vou mostrar aqui agora e um outro livro que era do facsímile de história do São Paulo do Brasil enfim do jornal o Diabo Cocho que era a categoria de quadrinhos só que eu comecei a ler aquilo e aquilo não é quadrinho assim duas páginas de quadrinhos depois duas páginas de texto facsimilado e era uma obra muito grande eu viajei não consegui terminar de ler nem em julho terminei de ler eu deixei de lado comecei a ler é bem interessante vou continuar a ler neste ano ainda termino mas não sei quando eu vou terminar e ou seja não fiz vídeo não fiz nenhuma referência eu fiquei totalmente atrapalada depois que eu voltei da viagem então aproveito agora pra falar que eu vou ler que eu li este né terminei de ler o seminário dos ratos não li o outro do Diabo Cocho e li este atendendo as duas categorias para o mês de agosto provavelmente eu vou eu vou seguir apenas atendendo uma categoria que eu não dou conta devo ler a categoria do livro é livro ocorrido na segunda guerra mundial alguma coisa assim o livro que tenha se passado na segunda guerra mundial eu devo ler a menina que roubava livro certo e mas aí mês que vem eu mostro seminário dos ratos da Lígia Fagundes como eu disse eu comecei a ler esse em junho para o culto booktuber e terminei de ler agora esse é um livro de contos da Lígia Fagundes eu tinha esquecido como ela escreve bem eu li apenas as meninas dessa autora há muitos anos não lembro mais nada da história nem da escrita nem nada e aqui esse livro de contos eu eu não posso nem falar que relembrei porque eu não lembrava mas aí eu redescobri a escrita da Lígia Fagundes e gostei bastante como é um livro de contos eu não vou falar de contos em si mas só posso dizer que eu gostei bastante desta obra ele também está na relação dos 100 livros essenciais da literatura brasileira e ele também foi um dos que eu escolhi para o desafio livrada pronto está lido Felicidade Clandestina da Clarice Lispector este também é um livro de contos cada conto fabuloso vou destacar o primeiro que se chama Felicidade Clandestina o título do livro que é aqui a gente tem um exemplo de posicionamento ético muito legal aqui é a história de duas meninas que elas parecem que estudam juntas sendo que uma sei que uma tem livros em casa muitos livros em casa não sei se o pai dela é dono de uma livraria nem lembro mais e ela tem a edição do livro Reinações de Narizinho e promete emprestar o livro para a outra e a outra vai lá todo dia e para pegar o livro emprestado e cada dia essa amiga dá uma desculpa só que não é bem amiga sabe tem uma relação assim meio de inveja de raiva entre elas essa que promete emprestar ela fica fazendo tortura fala que emprestou cada dia que a menina vai lá pegar o livro que está doida para ler ela mata a unha sabe dá uma desculpa até que a mãe delas aí um dia que a outra está na porta a mãe dessa que tem o livro pergunta o que está acontecendo qual era a questão e aí depois de explicar ela fala nossa mas esse livro nunca saiu daqui porque a menina tinha falado que tinha emprestado para outra ou seja ficou evidente que ela estava torturando que ela estava com maldade com a menina e a mãe o que que faz empresta obriga a filha emprestar o livro para outra por tempo indeterminado que a outra ficasse com o livro enquanto ela quisesse para ler a vontade você vê isso que é castigo hein gostei muito mas e é muito bem escrito é muito legal gostei bastante Memórias Sentimentais de João Miramar de Oswaldo de Andrade este livro tem uma narrativa super interessante ele é escrito como se fossem verbetes não sei se dá para ver mas como se fossem aforismos não são capítulos curtos tem numeração então é 43 Veneza 44 Montsen 45 X ou seja não tem uma condução de passagem não tem frase de ligação não tem aqui tem saltos históricos você não percebe que tem um tempo cronológico aqui se você não prestar atenção porque aí cada eu ia falar que é praticamente um parágrafo mas não são vários parágrafos em cada verbete digamos assim mas cada um se fecha em si mesmo parece que são isolados um do outro mas não tem uma continuidade só que não tem aquelas frases aquelas passagens no texto que dão encadeamento que faz a gente discorrer pela narrativa né fica pontual e se a gente não prestar atenção a gente não consegue fazer muitas associações ligar um ao outro Hamlet e só pra ter certeza que pra mim essa é a obra favorita do Shakespeare eu acho o Hamlet imbatível o personagem Hamlet ele é considerado o precursor do homem moderno na literatura por que isso? Shakespeare na verdade ele é importante na minha concepção porque ele dialoga com várias épocas ele dialoga com vários contextos eu ainda acho que vou fazer um vídeo sobre isso porque ele se volta pra antiguidade clássica ele tá ali num contexto também medieval de lendas e ele também se volta para a modernidade ele também viveu num período histórico muito propício pra isso período meio de encruzilhada em que as pessoas tem contato com essas culturas todas século XVI eu acho Shakespeare representa o homem moderno por que? porque ele é angustiado ser ou não ser ele tem a questão ética que lhe pesa muito a questão da escolha da decisão fazer isso ou fazer aquilo e ele sofre com a angústia de ter que decidir por isso que ele representa o homem moderno porque antigamente não havia muita angústia porque não havia muita coisa pra decidir na antiguidade clássica já estava tudo explicado o caos era ordenado cada coisa tinha seu lugar e tudo mais depois a igreja começou a determinar o homem tinha que fazer tudo que Deus mandava segundo os desígnios de Deus então não havia muito espaço para dúvida aqui a gente está num período em que o homem toma conta de si ele tem que decidir o que fazer não tem assim uma corporação a qual entregar sua liberdade de escolha e ele tem que decidir e aqui a história todo mundo conhece o pai dele morreu e ele descobre por meio do espectro do pai o espectro do pai dele aparece para ele e fala que na verdade não foi acidente ele foi assassinado foi assassinado pelo próprio irmão que se casou com a mãe do Hamlet ou seja casou com a cunhada e se tornou rei e aí a angústia de Hamlet é essa o que fazer diante disso aí a sanha dele passa a ser desmascarar esse rei vingar a morte do pai e as coisas vão se desenrolando como é uma tragédia vocês sabem morre cada um para um lado e às vezes assim um do lado do outro um cai para um lado outro cai para o outro no mesmo momento é mais ou menos uma ideia no vídeo de atualização de 100 livros essenciais da literatura mundial eu falei bastante dessa obra então não vou repetir agora senão meus vídeos ficam repetitivos eu fico fazendo atualização de projeto falo aí venho aqui na leitura do mês falo mas aqui é a história muito famosa da mãe da Medéia que mata seus filhos para se vingar do marido o Jasão que era o marido dela a troca pela princesa Glauci que é filha do Creon Creonte rei de não sei lá que lugar e ela fica enfurecida a única maneira que ela tem de se vingar do Jasão é matando os filhos dele que são os filhos dela ela pega uma faca e resolve a situação é uma história fortíssima e no vídeo que eu disse eu comento esse episódio porque que ela é uma personagem interessante dê uma olhadinha lá Criton ou o dever do cidadão aqui vocês estão vendo o banquete e Criton na verdade eu li só o Criton porque o banquete eu reli eu tenho uma outra edição reli faz pouco tempo fiz vídeo a respeito eu li o Criton que é uma obra muito interessante porque trata de um diálogo em que Sócrates conversa com Criton na seguinte situação Sócrates está preso está na cela Criton que é um homem rico vai lá por que que Sócrates está preso? ora porque aqui a gente está na situação em que Sócrates já tinha sido condenado à morte e ele está preso e vai ser executado todos sabem que Sócrates foi condenado à morte por corromper jovens essa era a acusação pelo menos e foi condenado a tomar cicuta então a gente tem um outro diálogo platônico que trata da morte de Sócrates que eu acho que é a apologia de Sócrates mas aqui também trata da morte não conta a morte porque ainda não aconteceu mas o Criton vai até a cela e pede para Sócrates fugir que ele dá ele fala não eu dou condições para você fugir porque na verdade não queriam que ele ficasse em Atenas e o Sócrates se nega a fugir ele fala que não que as leis são essas as leis condenaram ele e ele tem que cumprir as leis por isso que é Criton ou o dever do cidadão só que no outro diálogo a gente sabe porque ele escolhe morrer porque é praticamente um suicídio ele poderia fugir se ele quisesse não é só por essa questão de não vou seguir as leis que ele não foge tem uma outra questão que fica clara no outro diálogo eu não vou tratar aqui porque não está aqui e também tem muita coisa para se falar a respeito disso essa morte de Sócrates foi quase um suicídio isso tem uma repercussão e uma representatividade muito grande que eu vou procurar falar disso no outro vídeo não dá para tratar aqui finalmente terminei de ler esse terceiro volume de Guerra e Paz a minha edição é da LPM são quatro volumes e esse terceiro estava um pouco arrastado também eu parei de ler por mais de um mês fui viajar esse estava bem arrastado porque tem muitas passagens da guerra e aí fica um pouquinho chato mas agora já vou começar o último eu espero que eu engrene e vá bem porque a narrativa é muito gostosa muito fluida mas tem essas passagens da guerra que emperram um pouco então foi isso que eu li deu uns 11 ou 12 livros e por último eu quero indicar para vocês três posts que eu publiquei no blog que talvez interessem a vocês como vocês sabem no blog eu publico resenhas escritas e também posto os vídeos das leituras que faço e mostro aqui coisas culturais de São Paulo e várias outras coisas do universo cultural mitologia arte enfim diálogos sobre cinema literatura e coisas assim nesse mês eu publiquei três coisas que podem interessar uma delas é foco nas artes que é aquela obra de arte aquela escultura do Laoconte Laoconte é aquela figura aquela estátua está toda contorcida com cobras e crianças e a estátua original está no Museu do Vaticano onde eu fotografei tive a oportunidade de visitar mas há várias reproduções pelo mundo afora inclusive uma no Parque do Ibirapuera e aí eu conto a história da obra de arte e também a história do mito digamos assim porque o Laoconte era sacerdote de Apolo e essa passagem dele está na Eneida e aí no post eu conto tudo isso e todas as derivações reproduções da obra por aí tá? desenhos e tudo mais outro post que pode interessar é a Rota de Artista do Leonardo da Vinci mostro as principais obras do Leonardo da Vinci muitas delas eu tive a oportunidade de ver ao vivo a Monalisa no Louvre o Batismo de Cristo na Galeria o Fize em Florença e não vi a Santa Ceia porque acho que está em Milão e eu não fui até lá não conheço ainda mas o que é mais interessante mostro o chateau onde morreu o da Vinci é um chateau na França na cidade de Amboise que é uma cidade do Vale do Loire aquela região dos castelos na França e Amboise tem um castelo real da época do rei François Premier que era um rei que gostava muito da Vinci e levou o da Vinci para a França já no final da vida eles eram muito amigos aí ele deixou o da Vinci morando no outro chateau Clos de Lucie Clos de Lucie que é perto desse chateau desse castelo real e foi lá nesse Clos de Lucie que o Da Vinci morreu e a gente visita a casa vê lá a cama onde ele morreu e tudo mais e lá o que é legal tem maquetes das obras todo mundo sabe que o Da Vinci era um grande inventor ele era a pessoa mais polivalente que eu conheço e ele criava um monte de coisa aí por meio dos projetos dele dos desenhos a IBM desenvolveu as maquetes e no quintal uma espécie de parque enorme as maquetes foram desenvolvidas em tamanho grande então a gente pode entrar nelas brincar como se fosse um parque de diversões roda dentada então invenções hidráulicas alguma coisa lá de metralhadora que dispara um monte de coisa tem imagens no blog no post e vocês vão ver e no chateau Dom Boas que é o chateau real castelo real está lá o túmulo de Da Vinci então ele morreu num chateau e está enterrado em outro tem tudo isso lá no blog vocês deem uma olhada e o último post que eu quero indicar comidas típicas vocês sabem que eu viajo muito experimento comidas típicas por aí e aí eu fiz um apanhado de alguns vai dar uns dois posts eu publiquei o primeiro e comidas típicas por aí a fora mostrando fotos e tudo as que eu recomendo as que são legais deem uma olhada lá vou deixar esses três posts aqui embaixo para vocês conferirem tá bom se você me seguir no Facebook você vai receber todos esses posts que eu estou falando tudo que eu publico no blog porque eu publico sei lá por enquanto estou publicando todos os dias úteis não sei se eu vou conseguir me manter assim tá bom então me sigam nas redes sociais Snapchat Facebook Instagram o que vir do mundo nessas três redes que vocês vão saber o que está acontecendo por aí em termos culturais o que me diz respeito o que eu gosto e mostro tá bom se você gostou desse vídeo por favor não se esqueça de curtir de compartilhar de se inscrever no canal se não for inscrito muito obrigada por assistir esses vídeos longuíssimos beijos e tchau 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 Tchau